Olha lá, galera, a produção do Tik Tok Ai, eu amo! Pra quem quer saber como é o bastidor de um Tik Tok, é tipo isso aqui Eu achei que arrasou Eu achei que arrasou Meu olho sempre fica irritado Nossa, a menina gravou na... A menina não gravou na praia Gravei bastante coisa É que eu não chamei ela Gente, estamos aqui Ela fica andando lá na frente sempre que eu ligo a câmera Que difícil, sabe? Eu não tenho paciência pra quem tá começando Não dá Estamos indo peregrinar Comprar o óculos do William E outras coisas que você faz mais Isso aí Outras coisas que você faz mais É... vou comer a pizza de cone Porque eu sou igual criança, vocês sabem, né? Ontem eu passei e não dei nem tchum Aí eu sonhei Aí eu já sei que eu vou ficar com lombriga se eu não comer E não vai ter jacaré essa pizza de cone Então eu vou comer ela também E você, Abre? Você vai fazer o quê? Não sei Abre nem veio pra te abrir Nossa, ela vai usar a simpatia mesmo A noite é uma criança Agora tá bem mais cedo do que antes Então tem mais coisa aberta Vamos ver É isso Estamos aqui na loja de roupas Eu tô aqui Eu tenho que mudar isso aí Eu tenho que começar a usar Fala, meu povo Oi A gente veio um pouquinho Aqui na montanha-russa Montanha-russa não, rola gigante E eu tô gravando por motivos de... Noemi, ela tá em choque Olha a mão, é O Noemi, ela tá em choque Nossa, o Noemi tá suando, querida Vem, amiga, tudo bem Ai, gente Ai, gente Eu tô fazendo essa loucura Eu não vou falar de paraquedas nunca Eu tenho um monte de altura Meu negócio é altura mesmo Mas assim, muito bonito Fiquei mais tranquila Vamos tirar uma fotinha Vamos Gente, eu confesso que eu tenho medo de altura Mas depois eu vou superando esse medo aos poucos Gostei Gostei Achei gostoso Achei legal Achei que super vale a pena A gente pagou quanto por pessoa? 6,60 6,60 Ai, eu tô sumindo Muito bom Ai, Deus Muito bom, galera Ó, gente Descendo Uuuuuh Meus abenções aí fora É a primeira vez que eu venho aqui nessa roda gigante Eu nunca tinha vindo Ai, eu gostei da experiência Esses estalos aqui dão uma agonia Mas eu gostei da experiência bastante mesmo Gente, comprei minha pizza de cone Que eu tava bichada pra comer Vou gravar aqui Minha reação comendo ela pra vocês Nunca comi Já comi pizza Mas nunca de cone Vamos ver se tem alguma diferença Hum Hum, bom, bom Eu amo Meu amor Tá todo mundo bem Só 2.500 É isso Eu vou gravando pra vocês Mas não sei se eu tô em condições disso Os bêbados Voltando pra casa Pra fazer o quê? Comer E beber e dormir Caraguá Te amo, obrigado Amo vocês também, viu? Ai, que filha da puta Mentira, amo só o Ilha Não amo a Evelyn Maravilhoso Eu disse receber esse chá Hoje eu tô indo pra Ilha Bela Já tá passando um filme na minha cabeça Todo mundo aqui é animado É a primeira vez da Evelyn em Ilha Bela E o Ilha já foi só que faz muito tempo Tchau 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 A gente está em direção à Ilha Bela, agora vai ser mais linda, vai ser uma coisa mais Titanic mesmo. Vamos lá na ponta para ver se tem gostaria. Vamos lá na ponta, gente. Tudo para mim, olha isso! Galera, a gente está aqui no restaurantezinho, eu peguei, eu vou mostrar para vocês, melhor, mais fácil. A gente passou para comprar uma película para o Ilha, e agora a gente vai comer, tomar um café, agora por volta de umas 10 da manhã. Deu tudo certo no final das contas, já já a gente vai para uma praia, ficar lá, e é isso, é sobre isso, está tudo bem, vamos comer e já já a gente vai. Meu lanchinho, galera, foi quanto? 10. 10 contos, dois salgados e um suquinho, e bora de comer. A gente está indo em direção à Praia Perequê, na verdade são várias, a gente vai passando em uma por uma e vendo qual que a gente vai querer ficar. O salgado, não vou falar para vocês que valeu a pena, porque me deu uma leve dor de barriga mesmo, ainda estou aqui um pouquinho ruim, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Galera, quero ver quem é que lembra do pier que eu vim de noite no vlog de Ilha Bela. Ai, gente, que delícia que é aqui, olha, tudo pra mim, olha lá os dois, eu amo aqui. É, tá dando um pouquinho de vento gelado, uma chuvinha um pouquinho forte, a gente vai para as praias do sul, a gente vai para a Praia da Feiticeira, e é isso, vamos ver, né, espero que essa nuvem passe e que lá esteja sol. Ainda é cedo, ainda é meio dia, galera, meio dia e vinte, então assim, eu acho que ainda vai sim sair um solzinho, espero eu, e é isso, vamos nessa, vou mostrar para vocês como é que está o tempo. Ó, não está muito atrativo não para uma praia, mas vamos fazer o possível. E aí, galera, a gente andou, 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 e não conseguimos chegar em nenhuma praia ainda, a Eve está morrendo, eu vou até recomendar para ela fazer um check-up quando ela chegar em Jacarei depois. Ela não consegue andar mesmo, gente, ela não dá. Eu falei que eu não quero o meu nome, não quero mesmo. Eu não quero, só a Bela ainda não entendeu, porque eu não estou nem aí para a opinião dela. Eu e meu melhor amigo, nós estamos de saco cheio, não vou acordar, não vou. Vai cortar. É, a gente está esperando qualquer ônibus passar, porque a gente tem que atravessar uma rodovia. Como é perigoso, a gente vai pegar um ônibus, parar o mais perto possível de alguma praia do sul, a gente vai andar da feiticeira, e é isso, vamos torcer para dar certo. É isso, vamos lá. Gente, estamos aqui a caminho, da tal da praia da feiticeira, mas aqui é bem lindo, ó. Olha que lindo. Estamos chegando, estamos chegando agora, gente, ó. Praia ali. Galera, oi? Ah, tá, que susto. Galera, chegamos aqui na praia da feiticeira. Ela fez todos os quiosques sumirem. Esse é o feitiço da praia. É, gente, chegamos aqui na casa do Ilha. Tá todo mundo moído, mas a gente sempre tem disposição para beber e comer. E aí a gente vai para o centro, dar uma despedida, porque amanhã, seis e meia da manhã, estou voltando para Jacacite. É isso, gente. Vou gravar pouca coisa agora, não vou gravar muito, muito não. Porque eu já gravei bastante, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ontem, a gente vai fazer hoje. Se tiver alguma coisa de interessante, de diferente, eu mostro para vocês. Mas basicamente é isso, viu, gente? Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!